MÚSICA 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 Uma cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor E eu piso onde quiser Você tá girando melhor, garota na areia onde o mar chegou A tiranda acabou se confessar que ela é que é braíra Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é o jardim da razão E na praia é difícil ver Areia média pra deitar Vou tentar uma piranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor E é muito bom pra ficar pensando melhor E é praeira E é praeira E é praeira E é praeira